Oi todo mundo, hoje eu vim aqui fazer um vídeo mostrando as diferenças visuais entre os pincéis antigos da Sigma e os novos, porque vocês sabem que os pincéis da Sigma eles estão sempre aprimorando os pincéis, tanto na qualidade das cerdas quanto o escritinho do pincel, enfim, e como eu fui questionada de um pincel ser réplica ou não da Sigma, baseado nesses elementos visuais, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que mudou, para não restar dúvidas, eu vou pegar aqui o meu antigo F80, que ele já é velhinho tanto que se vocês forem ver, está até quase saindo o Sigma, dá para ver? Está meio falhadinho e esse daqui que é um pincel novo de uma cliente, está aqui a caixinha, onde ele veio, eu estou tapando aqui o meu endereço, ok? Cosmetics Brushes, nossa, eu queria falar blush, caixinha aqui da Sigma foi até taxado pela Receita Federal, porque todas as encomendas da Sigma, todas estão sendo taxadas por isso que eu parei de vender Sigma na loja, esses daqui são os produtos que já haviam sido encomendados e aqui está a encomenda da menina, no saquinho, os pincéis que ela pediu aquele folhetinho de congratulations, explicando como cuidar do seu pincel um folhetinho aqui falando dos pincéis sintéticos e tem outro que eu tirei não sei onde eu coloquei, está aqui que é convidando para ser um afiliado, ok? então tá, esse daqui é o pincel está ainda no saquinho, mas eu vou tirar rapidinho do saquinho só para mostrar para vocês, depois eu coloco de novo para enviar para a cliente ó, esse daqui é o pincel novo e esse daqui é o pincel antigo ok? vamos lá, não mudou muita coisa, mas realmente como eu fui questionada eu decidi vir fazer esse vídeo para esclarecer e mostrar para vocês até para não gerar dúvidas, eu acho que vai ser um vídeo de utilidade pública para as meninas enfim, ó, o novo ele vem com sigma aqui em baixo relevo, enfim não sei explicar bem, mas vem sigma talhado no ferrolho, no metalzinho enquanto no antigo não vem aí tá aqui, sigma no antigo vinha sigma makeup escrito embaixo só que o meu já tá quase saindo, mas dá para ver que tinha algo escrito, não dá? no novo não vem, é só sigma ok? com Rzinho em cima, mas no outro também vinha mas a principal diferença é o escritinho dos pincéis no antigo falava Flat Top Synthet Kabuki F80 no novo vem só Flat Kabuki F80 ok? até porque agora que eles, depois que eles desenvolveram o kit que é composto pelos quatro pincéis, pelo F80 F82, F84 e F86 eles pararam de especificar pararam de especificar sintético alguma coisa porque todos vocês sabem que são sintéticos porque está num kit específico para pincéis sintéticos então agora ele só vem escrito Flat Kabuki F80 usa e aqui o Flat Top Synthet Kabuki F80 esse meu aqui ele é bem antigo ele já tem mais de um ano ele fez um ano no verão e eu tenho um que é mais antigo ainda que foi a primeira versão que eles lançaram mas não tem muita diferença porque também vinha escrito Synthet Kabuki e tal ok? esse daqui foi a primeira versão que eles lançaram essa daqui faz mais de um ano e essa daqui é a mais recente porque esse pincel aqui foi comprado esse ano pra cliente chegou pra mim eu estou enviando pra ela e como houve essas mudanças bem sutis de elementos visuais do pincel como a nomenclatura e o sigma talhado não sei se eu estou usando a palavra certa talhada mas enfim impresso no ferrolho eu vim mostrar pra vocês pra que realmente não gere dúvidas sobre a indoneidade do pincel se é original ou não até porque né gente venho diretamente da sigma tá aqui a caixinha os pacotinhos e o pincel eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra todo mundo um beijo e até a próxima e até a próxima